Vai pra ela, que macaco pra ela, joga pra ver o mais macaco. Cadê o Iago? Oi, Iago, vem ver o macaco, vem cá. Vem ver, Iago, vem cá, ri. Olha quanto macaco. Ah, é? Ô, Rafael, não pode dar comida mais. Não dá. Iago, olha lá o macaco, ó, comendo tudinho, ó. Ele vai roubar esse pacote de biscoito só à mão. Olha que gracinho. Não é pouco, não, é muito macaco, ó. É muito macaco. Dá um. Dá um pra ela. Ai, Iago, perto de você, perto, olha. Acampamento muito bom, viu? Aí, nosso acampamento, tem luz aqui. Eu quero isso primeiro. Ali é banheiro. Vai a sombra, vai ali, ó. Nas casinhas. Ali embaixo tem sombra, vai ali. Ali tem lugar pra lavar roupa. Tem lugar de... Não pode não, Iago, perto dele não. E lá é a área de churrasqueiro, minha filha. Aqui não, de primeiro mundo. Mas e é banho também. Música, cerveja. O Iago não é bobo, não, minha filha. É muito gostoso. Olha os macaquinhos, vem na mão da gente. E rouba também, roubou o nosso melão. Roubou o nosso melão. Sem do macaco, tem bom, não tem do cobra. Nossa, o fogãozinho. Aí tá fazendo o arroz e o macaco. Agora devia trazer uma churrasqueira na próxima, porque a churrasqueira fica longe, fica lá. Aí improvisamos, ó, uma mesa, pegamos um ferro ali e colocamos nessa madeira aí, ó. Chique todo. O bom é improvisar. O que você tá querendo fazer o quê, velho? O que você tá querendo fazer o quê?